É do nosso jeito, a chapa é preta Transformado o gueto com o poder de uma caneta Papo reto, nem sempre lógico Inimigo ri pra testar psicológico Se liga rapá, olho gordo não consegue enxergar Desunido, tamo fudido, ninguém vai prosperar Vejo falsidade aliada ao egoísmo Fugitivo do coletivo no individualismo Não me sinto só, tô no coletivo Militante ativo, mantendo o sonho bem vivo É do nosso jeito, a chapa é preta Transformado o gueto com o poder de uma caneta Papo reto, nem sempre lógico Inimigo ri pra testar psicológico Se liga rapá